Música Bem, o Paulista chegando, o Marcelo Toscano, o Léo chutou, é gol! Gol! Gol do Paulista! Léo! Gira em cima da marcação, voltou no Pedro Paulo, boa bola pra dentro, olha o segundo! Gol! É de Léo, é do Paulista! Gol do Paulista! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL